Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, que ela interceda por nós junto a seu Filho Jesus e nos alcance a graça de um coração acolhedor, a Palavra de Deus. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que alegria estarmos juntos mais uma vez para meditarmos a Palavra de Deus. Hoje eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia lá no livro do Gênesis, no capítulo 21, no versículo 5, depois no versículo 8 até o versículo 13. Vamos ouvir aquilo que a Palavra de Deus tem para nós? Abraão tinha cem anos quando lhe nasceu o filho Isaac. Entretanto, o menino cresceu e foi desmamado. No dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara, porém, viu o filho que a egípcia H dera a Abraão brincando com Isaac. E disse a Abraão, manda embora essa escrava e seu filho, pois o filho de uma escrava não pode ser herdeiro com o meu filho Isaac. Abraão ficou muito desgostoso com isso por se tratar de um filho seu. Mas Deus lhe disse, não te aflijas por causa do menino e da tua escrava. Atende tudo o que Sara te pedir, pois é por Isaac que uma descendência levará o teu nome. Mas do filho da escrava farei também um grande povo, por ele ser da sua raça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssimo irmã, nós ouvimos neste trecho do livro do Gênesis que acabamos de ler, a difícil decisão de Abraão. Abraão que depois, anos mais tardes, vai tomar a firme decisão de oferecer seu filho em sacrifício a Deus. Aqui ele se vê numa situação difícil. Sara, sua esposa, mãe de Isaac, pede que ele mande embora a escrava e o filho de Abraão, que foi concebido da escrava. E o coração dele fica partido. Mas Deus vem em auxílio de Abraão e diz a ele, não te aflijas por causa do menino e da tua escrava. O Senhor fará do filho da escrava um grande povo, por ele ser da sua raça. Isso para nós é muito importante, meu irmão, porque isso significa que Deus abençoou o filho da escrava por causa de Abraão. Em outras palavras, a fé de alguém, a fidelidade de alguém, não gera benefícios somente para esta pessoa, mas gera benefícios para todos aqueles que esta pessoa ama. A gente pode observar no nosso dia a dia, quantos homens e mulheres são abençoados, porque um dia, seu velho pai, sua velha mãe, homens de oração, não cessaram de rezar, de pedir a Deus por estas pessoas. Cada um de nós pode se recordar de alguém que algum dia rezou por nós. A nossa avó, o nosso avô, os nossos pais, quantas mulheres, mães, passam dia após dia rezando pelos seus filhos. E muitas vezes não reconhecem, não tem este reconhecimento por causa desta atitude. Muitas vezes o filho nem se dá a este esforço de perceber que a sua vida vai caminhando, que ele está crescendo, que ele está sendo abençoado, que sua vida vai bem por causa da oração da sua mãe, por causa da oração do seu pai. É necessário sempre retornar, voltar a estas pessoas, a estas pessoas que viveram uma vida de fidelidade ao Senhor. Abraão é este homem, este homem fiel a Deus, este homem que busca sempre o ensinamento do Senhor. E por conta desta fidelidade, por conta da fé de Abraão, porque ele é fiel a Deus, o filho que ele teve da escrava foi abençoado. O herdeiro é Isaac. Isaac é aquele do qual vai surgir uma grande descendência. Mas Deus não vira as costas para o filho da escrava. Por quê? Por causa de Abraão. Você já parou para pensar que talvez as graças que você receba na tua vida, seja por conta da oração da tua mãe, seja por conta da oração do teu pai, da tua madrinha, do teu padrinho, de alguém que olhou para você ainda criança, ainda menino, ainda menina, e ali consagrou você a Deus, e ali rezou por você. Você nunca parou para pensar em quantas pessoas que te amam e que rezam por você, para que você esteja bem, para que você seja abençoado, para que você seja um grande homem, uma grande mulher. É necessário voltar. Hoje a palavra de Deus nos convida a isso, a voltar a estes homens, os patriarcas da nossa família, as matriarcas das nossas famílias, homens e mulheres que estão lá a rezar por nós. Via de regra são os nossos idosos. Via de regra são os nossos velhos, as pessoas que já estão com a idade avançada, que estão sempre a rezar por nós. Meu irmão, minha irmã, não deixemos de demonstrar gratidão a eles por tudo aquilo que eles fazem por nós, por toda oração, por todo modo de ser, por todo clamor que eles elevam a Deus. Deus, assim como Deus ouviu a angústia, a súplica de Abraão, Deus também ouve a angústia, a súplica dos nossos pais, das nossas mães. E nós somos convidados no dia de hoje a demonstrar este carinho, esta gratidão. Você pode procurar seu velho pai, sua velha mãe, seu avô, sua avó, e ali agradecê-lo por toda oração que Ele já fez por você. E além disso, reze por eles hoje. Reze, reze por eles. Reze a Deus, agradecendo pela vida deles. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.